Fala galera, aqui é o Leandro, suportista da CVinCloud e hoje eu vou estar explicando para vocês como acessar remotamente aqui o Firebird, tá? Para isso vocês vão precisar já ter um ambiente de Firebird criado na sua conta. Ao criar você vai receber os dados de acesso, tá? Por e-mail. Outra coisa, eu vou estar utilizando aqui uma ferramenta para acesso remoto chamada ClimmyRobin, tá? Então vamos adicionar aqui o server, que seria esse aqui, né? Que eu recebi no e-mail. Vamos colocar a porta. Vamos criar aqui uma base de dados, tá? Porque esse servidor é novo, então não tem nenhum. Vamos colocar aqui o usuário e a senha. Vamos clicar em Create. Criou aqui o banco de dados, vamos conectar. Pronto, tá conectado. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, você pode entrar em contato com o nosso suporte pelo WhatsApp, telefone ou e-mail, tá certo? Até mais. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri